E aí galera, agora ela acertou. Vamos falar? Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai gravar de dois ângulos ali e aqui. A gente conseguiu comprar a nossa câmera. Queria agradecer aí o Nil, que ajudou a gente, deixou a câmera dele com a gente durante tanto tempo. Aqui tá a nossa câmera, ó, que a gente comprou. Bonitona, com a telinha aqui, pausa, esquema tudo. Hoje a gente vai gravar na casa da minha irmã. Hoje a gente vai fazer o que amor? É, ele falou no último vídeo que ia ter desafio. E eu não sabia qual era, era o desafio da garrafa. Desafio da? Garrafa. Garrafa. Não é da garrafa? É, é da garrafa. Desafio aí que todo mundo tá fazendo, a gente vai fazer também. Para. Chega, ele já tentou. Beleza? É nóis, valeu, fui. Então a gente vai fazer três rodadas. Ali e aqui. É. Três rodadas, tá? Vamos ver quem consegue acertar mais vezes. Eu vou colocar um minuto aqui no celular. E quando despertar, para os dois. Que é o melhor de três. Isso aí. É, então vai. Então vamos lá. Um minuto, vai amor. Vai. Caramba. Ei, gol. Ai, caralho. Ai, gol. Dois. Vai amor. Dois. O viado. Por favor, pode sair de perto da mesa, você tá com o lado dele. Três. Quatro. Ah, caralho. Tá, tá. Cinco. Seis. Três. Seis. Quase. Seis. Sete. Oito a... Oito a... Oito a... Três. Nossa, eu dominei. Fala a verdade aí, galera. Para. Deixa eu separar isso aqui. Pera, eu vou colocar pausa. Não, não. Pausa. Parou. Agora descolocou uma hora em um minuto. Vai ficar duas horas aqui que eu vou ganhar tudo. Quanto que foi? Ai, você já falou que ganhou. Oito a três. Vamos lá. Segundo round. Vamos ver se ela... Já começou a rodar? Calma. Vai. Um. Um. Dois. Dois. Saco. Você faz, eu faço. Três. Agora faz aí. Quase. Quatro. Caramba. Cinco. Quatro. Que quatro? Cinco. Quatro foi, ó. Tá roubando, hein? Vou colocar aí o placar aí, ó. Ela tá roubando. Olha, sei lá em quanto eu tô. Tô ganhando. Acho que é seis. Cinco a cinco. Seis. Seis, sete. Sete. Oito. Nove. Vai mais um. Dez. Acho que é dez, não sei. Mais um. Põe mais um pra conta aí. Mais um pra mim. Você tá perdendo, acho que dá até dó. Mais um. Vou até esperar. Parou? Ah, não interessa, mas eu não perdi o peito. Nossa. Eu não perdi o peito. Ah, isso já é. Nossa. Você ganhou dois. Nossa, tá ruim, velho. Quer tentar ainda? Eu ganhei. Esse é o melhor de três. Quem ganhou? Você. Aqui, ó. Vai mais uma. Vou te dar mais uma chance só. Dá pra fechar a dúvida. Quer tentar? Vai. Quer mesmo? Nossa, mãe, não vale. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para. Seis. Sete. Ué, jogue aí ponto, jogue aí ponto, não é graça não. Oito. Fala, amor, você pegou, gente. Sai, amor, para. Oito. Nove. Dez. Opa, eu quero tentar aqui que não tá dando. Joguei dez, as dez eu fiz. Tô louco. Onze. Duas. Três. Doze. Fica falando, ele me concentra. Eu queirrei na treze, rapaz. Eu ia fazer um milhão. Peguei a garrafa. Ele perdeu até a garrafa, ó. Um. Peguei a outra. Joguei aí, ó. Sem se fazer, ó. A garrafinha dele que tá coisada, ó. É, minha garrafinha tá... Tô jogando a garrafinha dele, ó. É, ó. Fica parada, ó. Ó. Ó, ó. 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 Vai aqui, ó. Ó. Ganhei de novo. Mais uma. Acabou. Mais uma vez você perdeu o desafio. Perdeu. Eu só perco. Ó, ó. Vou jogar um bônus pra vocês, ó. Ó, amor. Vai te ensinar. Ó. Oi. Ó lá. Você é louco, tio. Olha aqui, ó. Em pé. Ah, meu bônus. Ó, amor, ó. Ó, meu bônus. Ó. Ó lá. Quer de costa? Ó. Sim, ó, galera. Você é doido, cachorro. Eu sou muito bom, foi a verdade. Você já teve algum vídeo pra ganhar? Não. Nem vai ter. Qual que é a outra que você deixou ganhar? Não. Todos os desafios que tiveram, eu que vou ganhar. Quer ver? Dá aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Errei. Vai ser? Queria acertar. Vai. Desculpa. Ah, vai. Ah, ele tá aqui. Vai. Ah, errou. Não valeu. Quarta é essa mais. Essa também. Essa também. Deixa eu acertar um aí. E não faz mais vídeo. Chega de vídeo, né? Então foi esse o nosso vídeo da semana. Se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo e deixa seu comentário aí. Isso aí. Hoje no cenário é diferente, aqui na casa da minha irmã. Né, Paula? Emprestou a casa? Ela sempre vai emprestar a minha irmã. Né? Né, Paula? Sempre vai emprestar a casa da Flores? Ô. Rola pizza depois, né, Paula? Só chegar. Ó, agora a gente vai mostrar o prêmio pra quem ganhou o desafio. Não, pra quem perdeu. Porque eu só perco. Então eu tenho que ganhar alguma coisa. Dá até dó. Então vamos encerrar o vídeo deixando todo mundo com vontade de comer. Deixa eu tirar o zoom ali, ó. Você... Não, o vídeo paga, é... Paga mico, não é prêmio. Esse é o meu mico, ó. Eu que vou comer. Né, amor? É. Quem ganhou? Eu. Cala a boca aí, ô. Vai, amor. Vamos terminar a boca de gente comer. Nossa, morre de fome você, hein, fia. Beleza? Valeu, galera. Quem gostou, curte aqui. Tá? Foi isso. Ganhei mais uma vez. Se inscreve no canal pra todo domingo quando a gente postar vídeo, chegar lá a notificação. Tem que colocar o sininho, né, amor? É. Tem que clicar no sininho lá que chega a notificação. E mais uma vez, todo desafio eu vou ganhar. Tem os outros vídeos lá de desafio que a gente fez. Ganhei também, mas vai lá assistir. Vai ser ela perdendo, mas tá bom. Né? Aham. Isso aí. Uma hora você vai perder. Vou não. Tchau! 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 Tchau!